Oi gente, bom dia, olha só Mais um dia de gravação, né A gente já acordou aqui, filha, cedo Não sei nem que horas é essa, mas sei que é cedo Cedo assim, né gente Tô começando a gravar agora, 8h30, mas assim Já tava acordado, tá? É porque a gente acordou Já foi mexer ali nas malas Já arrumou a cama, guardou o colchão Aqui tem dois colchões Aí a gente jogou um no chão E deixa eu falar uma coisa pra vocês Manhã já acordou cedo pra fritar a banana Pra gente, né, e ela já tá aqui fritando banana Com luz apagada Oi gente Calma, eu nem tô filmando Ansiosa Oi gente, tudo bem? Ei, você tá com saudade, velho Tá, tá aqui ficando a bananinha Pra poder eles comerem A gente tava morrendo de vontade de comer banana da terra Vocês bem sabem, né A gente só conseguiu achar a banana da terra lá Mas não é igual a essa, né filha? E olha só como é que tá aqui, ó Manhã já fritou bastante Aqui, ó, tem um monte de camada, tá? É que ela vai pôr no papel, coloca um pouco Vai pôr no cinto, tá vendo? Tem bastante Então por enquanto que mãe tá fritando a banana aqui A gente vai logo tirar aqui as malas, né gente? Porque tem coisa aqui que não pode quebrar Pronto gente, então a gente já vai tomar café aqui agora, né? Já tá todo mundo aqui na mesa Pai, eu também comprou o requeijão, né? Pra gente comer Ah, e tu não tinha comido da outra vez não, né? A outra vez eu comi Tá melhor, né? Tá melhor, né? Nossa, tá uma delícia Então é isso, gente Eu vou começar a tomar café aqui também Com banana que tava com muita vontade Meu Deus do céu Já coloquei aqui, né? O meu prato Olha só o tanto de banana que eu coloquei, ó E tá bem madurinha e docinha, viu Fê? Esse requeijão então, maravilhoso Muito bom Agora sim, eu vou tomar um café gostoso Rodrigo já tá na segunda, hein, Rodrigo? Não, tá bom demais O requeijão que tá bom que eu tô falando Esse você acertou, meu pai Tá bom Eu já comprei, foi duas ou três vezes Pronto gente, olha só A gente já tá aqui, né? Espalhando as coisas Pra saber pra quem a gente vai dar as coisas, né? E aqui estão os presentes que eu vou dar, né? Pro pessoal aqui de casa Eu tava vendo, gente O que eu ia comprar ainda tava na decisão Então eu pensei no perfume, né? São os perfumes da Calvin Klein Que são muito bons, né? São perfumes muito gostosos mesmo Inclusive eu experimentei de todos antes de comprar E aí eu comprei um perfume pra cada um, né? Era uma coisa que eu queria comprar Assim, tipo uma coisa que tivesse um significado maior Sabe, gente? Porque pra mim tem um significado muito bom Tipo, dar um presente assim bem bacana Assim, pra minha mãe, pro meu pai Pra Márcia, pro Ellen Newton Pra uma amiga minha também que eu comprei Então assim É isso aqui, gente Eu não vou fazer mistério não, tá? Comprei todos são da Calvin Klein, né? Esse aqui vai ser da minha mãe Esse aqui é o Eternity Que é bem gostoso E a gente, não sei A gente viu o cheiro assim E parece que ela vai gostar muito Porque Todos os perfumes que eu já conheço da minha mãe Eu acho que esse aqui É a cara dela, assim Então eu comprei o Eternity pra ela Esse aqui é pra uma amiga Nossa da igreja, né? Que eu vou entregar pra ela essa semana também É Calvin Klein Calvin Klein Into You Into You Nossa, que trava-língua então Esse aqui é pra uma amiga também Esse aqui Vai ser o de painho, né? Esse gold que é muito gostoso Esse aqui vai ser o do Ellen Newton Que é um Calvin Klein One, né? Esse aqui é o de Márcia O Obsession Então todos assim, gente Foi bem pensado, né? Eu conheço cada um assim Então pelo cheiro Eu acredito que eles vão gostar muito Esse aqui é de manhã Esse aqui é de manhã, não Esse aqui é de Márcia De manhã é esse aqui, ó E esse aqui que eu falei Que era de uma pessoa muito especial Da Hugo Boss, né, querido? Essa pessoa sou eu Você achou que era quem, hein? O pessoal tudo falando Ai, acho que você vai dar pra uma Pra sua amiga Ai, acho que você vai dar pra outra pessoa Não, filho Eu também sou especial e mereço Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ele é o kit da Hugo Boss Que eu sei que eu não vou voltar lá Pra tão cedo agora, né? Então eu já comprei logo, né, filho? Porque aqui é muito caro esse perfume Então eu comprei logo o kit completo E esse perfume aqui Ele é muito gostoso Então esse aqui são os perfumes Que eu vou dar pro pessoal aqui de casa, né? E também tem os chocolates A gente já tá separando aqui Pra saber pra quem vai dar Então eu comprei um pouco de cada coisa, tá, gente? Comprei Milka Comprei Valor Comprei uma variedade assim Rafaelo Ferreiro Rocher Todos esses chocolates assim Que a gente gostava muito lá, né? E agora a gente vai separar aqui Pra quem a gente vai dar, né? Então aqui vai ter pra Pra Márcia Pro Elenilto Pra minha família aqui E de casa, né? Pra alguns amigos meus Que eu vou separar também Pra algumas pessoas assim Mais que eu considero, né, gente? Eu vou dar um chocolate Só de lembrança mesmo E praticamente é isso Então a gente vai fazer a separação agora De quem vai ser as coisas Pra gente poder embalar E já tô logo adiantando Pra vocês saberem Que eu sei que você tava muito curioso Pra saber o que era isso E praticamente é isso aí As nossas roupas a gente tirou, né? Por enquanto tá ali Depois eu vou ter que comprar um guarda-roupa, né? Mas pra gente poder aliviar a bagunça Colocou tudo aí Porque por enquanto tá tudo assim, ó Tudo jogado ainda Mas depois vai ficar tudo no seu lugar, tá? Então a gente já tá logo espalhando Porque eu quero logo entregar essas coisas Pra poder aliviar meu espaço aqui também, né? Então mais tarde Eu vou entregar o presente de cada um, né? Eles ainda não sabem o que que é Então eu espero que cada um goste Pronto, gente, pessoal Já tá aqui todo mundo, né? Márcia chegou A gente vai começar a entregar logo os presentes Pra ficar logo livre disso Ai, presentinhos Então eles não sabem o que que era A gente tava aqui organizando o quarto, né? E agora a gente vai começar logo a entregar Esse daí primeiro é de quem? Esse aqui é da Márcia Começa com esse primeiro Pra dar o suspense pro melhor depois Ah, tá, entendi Então, gente, vamos lá A primeira é minha irmãzinha querida Filha Filha Um presentinho bem simples, tá? Nossa, vários presentes, querido Vários presentes É, ó Ó, tem bastante coisa aí Caneta com Nutella? Isso aqui é de tu colocar na geladeira Assim pra fazer anotações, entendeu? Ah, é? E cola na geladeira? Uhum Coloca na geladeira E apaga e limpa de novo? Uhum Cadê a esponha apagadora? Aqui, menina Eu nunca vi Ah, que apaga assim no caso Que legal, menino Gostei Vai deixar o recado pra gente A gente tá gelada assim Lá dos pratos, amor É, tipo isso, basicamente É só uns paninhos Tipo de microfibra Assim que tu gosta Gente, eu tava pensando Eu comprei 20 24,90 de paninho de microfibra Lá na ensaio Shopee Quando chegou, chegou um negócio Deve ter mais medo Deu uma ira Pois é, isso é bem grande Deve ter mais jeito, né? Uhum Eu amo esses paninhos de microfibra Ah, pera, deixa eu ver Só um tamanho Enquanto ela vai abrir Vou pegar o de manhã Biscoito de lá Vamos ver se eu vou gostar Depois eu vou falar no meu canal Se eu vou gostar Com certeza vai Perfume Obsession Calvin Klein Aham Desculpa Gente, nunca usei um perfume Chique, cara, na minha vida, né? Acho que eu nunca ia ter dinheiro Pra falar um negócio desse, não Pera Calvin Klein Eu já vi camiseta, roupa Mas perfume, né? Que eu já ouvi falar Mas eu nunca tinha visto nenhum Pois, filha, muito gostoso Se quiser abrir, já abre logo Vou abrir, querido Enquanto o Márcio vai abrir, né, gente? Vou entregar logo de manhã Aqui também Que também é um perfume Eu vou logo Não tem muito segredo, não, filha É um perfume bem gostoso Da Calvin Klein também Tem uns paninhos assim Que a senhora ama E biscoito de lá Pra mim, que só tinha vontade de comer, né? Aham Tinha vontade mesmo Que nunca tinha comido, gente Eu também fico comendo a espera É bom É meu presente, obrigado Deus abençoe O perfume eu vou curtir muito Eu vou curtir o perfume Eu vou curtir o perfume E a vontade de comer Já abre logo se quiser Olha a embalagem A embalagem é diferente Não é o seguinte Já vai logo o cheiro Porque se é bom, filha Vou ver mesmo Ela disse que gostava Tinha vontade de comer Então a vontade agora acabou, então A vontade acabou Já sinto o cheiro da riqueza daqui Amei Você gostou mesmo? Aham É masculino, né, querido? Se fosse feminino, não gostava nada Mas eu amo perfume masculino Ele é feminino Mas é porque o toque dele é meio Tinha umas coisas amadeiradas Mas eu gostei que é amadeirado Uhum Eu acho que você queira masculino Não Porque é forte Ele é feminino É que como tu gosta de perfume masculino A gente procura uma fragrância Que é que gostar mais Ah, esse eu gostei Nossa E ele é Obsession É para as pessoas apaixonadas É para o Obsession Isso mesmo É para as pessoas apaixonadas Obsessivamente apaixonadas Obrigado, querido Abençoe Mãe já está usando o dela Um abraço Eu estou usando o meu Eu vou comer um cheiro Vai logo Já gostou? Gostei Muito bom? Deixa eu dar um abraço Porque eu nunca dei um abraço Importante na minha vida Eu também não, gente Nossa Você está com cheiro de rir De loufero Ai, quando eu passei Eu vou ficar dizendo Quem foi essa rir? Não, não, não Muito loufero Ah, obrigada Desculpa, é que eu vou me achar Que eu estou passando na igreja Vai mesmo Obrigado, gente Obrigado, gente Abençoe, que lhe dê o dobro Que boa a sua vida Nossa Que loufoso Agora sim, filha Vai para a minha igreja e está usando Para Elenildo, gente Eu já dei chocolate para ele ontem Depois eu tenho mais chocolate Que a gente ainda vai separar Eu também trouxe um perfume para ele Eu já dei algumas coisas para ele antes Então eu acabei não gravando na hora Mas um perfume também Uau Ai, pai, para Que grande gelo, hein Na primeira vez vou desfrutar, hein Tá, vamos experimentar Ai, pai, para Eu espero que gostem Porque assim Eu acho que tudo vai gostar, né Pelo jeito do perfume que tu usa Isso é natura e mais nada Aí ele vem assim, ó Você desfruta, arrasta e coloca A natura, caro e metalina Mas você já vem desquilhambrando Você abre e coloca esse sprayzinho, sabe? A raiz é de spray na... Tem, é por causa que eles vêm assim E esse é bom Que dá até para usar a... O vaso de novo É Se você quiser usar Colocar perfume barato E falar com a amiclela Poxa, posso tentar com a amiclela Ninguém vai saber, não É mais coisa desse? É, isso daí, é? Hum, querido Eu vou querer te cheirar todo dia Ai, pai, para É o melhor de tudo Que ele fica no corpo Bastante tempo, sabe? É verdade Cheiroso, hein O pai ainda não chegou Ele saiu para ver o negócio na roça E depois eu entrego dele também Ele está aqui no quarto Mas é isso Por enquanto vai ser só isso Porque a gente está desorganizando Para poder desocupar a bagunça aqui dentro Mas depois vai aparecendo mais coisas E a gente entrega Eu vou na pressa aqui Eu espero que você tenha gostado, filha Eu amei, viu? Obrigada, Javissori Top Esse aqui é o gostei desse aqui, viu? Vai deixar recado na geladeira Eu vou deixar lá um aqui Ai, beijo Oi Tava do lado, uai Só é, menino Um de linda A ver isso aqui é a mesma A estreia e apaga depois Assunto é Gente, para os meninos Vai ganhar um tablet Vai ser um tablet para os dois Porque só tem um tablet, tá? Mas eles também vão ganhar muito chocolate Já ganhei ontem e hoje Vai ganhar mais depois Quando eu abrir E tem mais outras coisinhas também Que a gente vai dar para eles depois Mas eu já dei um relógio para o Fabinho também Tá? Um relógio para o Fabinho E o tablet vai ser para os dois em casa, né? Então é isso Brinca um pouquinho Depois o outro brinca um pouquinho assim, né? Não vai dar uma abraça no celular Mas não é? Não é? Não é? Não é? Viciado Não sai do celular E dá uma abraça no celular Agora que não vai sair do celular É Depois ganhar mais chocolate, viu? Que o tio ainda está arrumando tudo Então, gente, por hoje é isso, tá? Acho que chega, né? Depois eu... Quando para a gente chegar A entrega dele grava também para vocês verem Só isso E, gente, olha só isso aqui também Aqui, eu mesmo gostava, Márcio Ex-Ponja de tomar banho Pois essa daí é tipo uma florzinha Ela abre, sabe? É muito boa Eu gostei Amanhã também ganhou uma Amanhã De tomar banho É muito bom isso aqui, ó Pode tomar com sabão Ou com sabonete líquido Fica com bastante espuma, sabe? Eu uso isso e gosto muito Então acho que essa vai gostar também Então é isso A gente vai ver mais o que tem aqui, ó Tá tudo ainda espalhado Aí depois que a gente façina A gente vai entregando, né? Pra eles Pronto, gente O Pai já chegou aqui também, né? Ele estava ali, né, Pai? Oi, gente Deus abençoe a todos No nome de Jesus Estou aqui Cheguei aqui agora Que eu estava fazendo um serviço Mas graças a Deus Estou aqui em paz agora Não vou fazer mais nada Correr do dia Só descansar Então é só isso, Pai Quero te dar um perfume Pô, rapaz Outro perfume Já vendeu um bom Agora está me doendo Pai, a gente entregou um ontem pra ele Foi? Deus abençoe, meu filho Junto com o meu amor Abraço Deus abençoe, viu? A saúde Esse daí, pai É uma fumae caro É chique Coisa chique É fumae chique De voltado Esse daqui vai fazer eu ficar mais bonito Aí, né? Calvin Klein Eu espero que ele goste, né, gente? Todo mundo gostou do que experimentaram, né? Olha o que ele é O que é chique É esse bonito tchete de balagem Aí abre assim, ó É que você que não usa mais, tá, Pai? É só... E é? É Porque eu uso assim É de espelho, ó Pronto, experimenta Pra ver se você gosta Olha o lugar de pegar Aí, olha aqui Apertar Olha que branquinho aqui, ó Aperta na mão Pra ver se você gosta No pulso É gostoso Eu gostei Gostou? É É feminino ou masculino? Esse vai, então É feminino É masculino É masculino É masculino Gostoso, ó a massa Ai, é bom mesmo Hum, gostei mesmo Gostou Amém Gostou mesmo? Gostei Eu vou usar toda vez que Quando o senhor Ah, eu olho Aquele que tu me deu Da ti, aí, ó No cara Eu não usei tudo No aniversário? Ah, beleza Tá simples, mas é isso E fica na parte azul, viu? Pronto, gente Agora, assim Já entreguei do pessoal Daqui de casa, né Tem mais coisa aqui Como eu falei pra vocês Mas depois que a gente separar A gente termina de entregar, né Nessa hora fica uma correria Nossa cabeça fica zoada E tem que E, tipo Como eu não tenho um guarda-roupa ainda Tem que colocar tudo assim No chão ainda As coisas, sabe Ai Mas, enfim Eu vou comprar o guarda-roupa Nessa semana Vou ver se consigo achar, né Um guarda-roupa E pra poder organizar isso aqui tudo Oi, gente Olha só Hoje é mais um dia de gravação, né E eu tô muito feliz Mas muito feliz mesmo Graças a Deus Tem uma novidade muito legal Pra contar pra vocês Mas eu vou poder contar amanhã, né Mãe? Vem aqui, filha 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 Fala a verdade, filha É uma coisa muito grande É muito boa, né Maravilhosa É grande assim, né Que a gente não pensava de ter, né, mãe É É Por tão cedo Tão cedo, né E graças a Deus, né Ou talvez assim Deus abençoou Que deu tudo certo E talvez Não por tão cedo Mas talvez A gente fala Nunca pensou que ia ter, né, mãe Assim É Só pensou que ia ter não, né Porque é difícil, né As coisas É difícil nas coisas, né Mas pra Deus é tudo fácil, né Mas pra Deus nada é impossível, viu, gente Então Não vou contar hoje, tá Só vou poder contar amanhã pra vocês Porque agora não vai dar tempo, né Gravar e tudo mais Mas, ó Deixa aí nos comentários o que você acha Só vou falar uma coisa É uma coisa grande e muito boa, né, mãe É Muito boa Graças a Deus, gente A gente tá, tipo, muito feliz Amanhã tá toda assim Que se assando Brincadeira Mas é isso, então O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Eu ia mostrar hoje Mas não vai dar tempo Então amanhã, que é sexta-feira Eu vou mostrar tudo pra vocês Então, mãe Tem que fazer o que agora? Pocar o like, né Pocar o like Pocar o like no canal da Márcia Deixa o seu like, tá bom Se inscreva no canal E me siga no meu Instagram Esse que tá passando aí na tela, tá bom Então o nosso vídeo vai ficando por aqui Porque eu tô muito ansioso Pra contar a novidade pra vocês, né É Tô muito ansioso mesmo E a senhora? Eu tô bem, né Tô feliz Nem tá emocionada Nem, emocionada, né Graças a Deus Só falar uma coisa, viu, gente Olha, eu fico olhando as coisas assim Só agradecendo a Deus Porque Quem sabe que a gente já passou Quem conhece a gente, né, mãe Da vida mesmo Sabe quanta dificuldade a gente já passou Desde a nossa infância, né Até hoje Então a gente não teve muita coisa Teve muita necessidade de comida De um monte de coisa E hoje, Deus abençoando cada vez mais A nossa família, a nossa vida E a gente só tem a agradecer a Deus Porque coisa que a gente nem pensava de ter, né mãe A gente tem, graças a Deus a gente tem, né Então só motivo de continuar agradecendo a Deus E falar pra vocês, Pia Não desista, viu Não desista Tenha fé Acredite A gente lute, né mãe Que uma hora Deus abre as portas, né Uma hora Deus abre as portas Pra você também, né Da mesma forma que a gente batalhou Nossa vida inteira, né Pra conseguir as coisas E graças a Deus A gente tem tudo na honestidade, né mãe A gente nunca precisou roubar nada de ninguém Nunca precisou dar golpe de ninguém Pra ter as coisas Sempre foi na honestidade Pedindo a Deus Trabalhando Correndo atrás E aí Deus abençoa, né Então é isso, tá gente Você não sabe de mais detalhes amanhã Assiste o vídeo amanhã, hein Não perca Não perca Fique com Deus Manda um beijo, filha Beijão pra vocês E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau